E no final de agosto de 2024, o Twitter, né, barra X do Elon Musk, foi banido temporariamente em território brasileiro, né, em território nacional. Mas você gostava do Twitter? Bom, né, eu sempre vou falar aqui Twitter porque eu não me acostumei ainda em falar X, que é o novo nome, né. O Elon Musk mudou aí quando ele tomou as rédeas do microblog, né, quando ele comprou, né, a empresa do Twitter e mudou o nome pra X, enfim. E eu vou contar aqui a minha história com o Twitter, né, como eu conheci o Twitter, como eu iniciei o Twitter, como era antigamente, como eu vi as mudanças, né, com o passar dos anos. Vou contar tudo aqui pra vocês, beleza? E também, claro, né, eu vou falar aqui os meus achismos, se ele volta, os problemas que aconteceram durante todos esses anos. Então esse é um vídeo bem bacana e bem interessante. Só lembrando que eu tô gravando no domingo, então estou com o plano de lançar esse vídeo já na terça-feira, né, né, pra pegar o assunto bem fresco. Porque talvez volte anteriormente, não sei se eu jogar o vídeo muito pro futuro, mas não sei, vamos debater isso também aqui nesse vídeo. E claro, eu quero ouvir o seu ponto de vista aqui no campo de comentários, né, se você usava o Twitter, se você gostava, se você nem conhecia, só ficou no Facebook e no Instagram, ou usa outro microblog como o Blue Sky, que é o Estou no Blue Sky, não estou mais no Twitter, Estou no Blue Sky. Também usava o Twitter, né, mas enfim, mas eu dou mais referência ao Blue Sky. Tem os threads também, tem o tal de mastodon também, enfim, tem vários, né. É só você procurar aí na internet que você encontra várias alternativas diferentes do Twitter, se você não gosta das coisas que rolam por lá e se você também não gosta do Elon Musk por algum motivo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Salve, pessoal do canal Minha Vida 1, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e hoje vou falar sobre o Twitter, como o Twitter impactou na minha vida, como tudo começou pra mim. Vai ser um vídeo bem bacana e bem interessante, claro, eu quero ouvir o seu ponto de vista aqui no campo de comentários, beleza? Se você usava o Twitter lá atrás, se você começou a usar no meio, lá pra 2016, 2017, se você já conheceu o Twitter, como ele se chamava já, X, né, enfim. Quando, né? Conte a sua história, né, conte as suas experiências, se você gostava, se era uma rede social legal. Se você passava horas e horas lá online, comenta tudo aqui embaixo que, claro, eu vou adorar ler o seu ponto de vista, né, como você usava a rede social. E, claro, se inscreva no canal que isso vai ajudar muito, mas muito o meu trabalho. Deixe o seu like, vai ajudar muito. Leia a descrição desse vídeo que tem informações importantes, beleza? E, claro, se você puder me ajudar com quantia via pixel, vai estar aparecendo aqui na tela agora. Então, você pode me ajudar em qualquer quantia mesmo, né, reconhecendo o meu trabalho, que sempre tem vídeo aí lançando aí pra vocês. O Minha Vida 1, né, esse canal aqui, sempre está sendo alimentado por vídeos. Essa semana mesmo vai ter cinco vídeos, é muita coisa pra um canal pequeno como o meu, né, tem mil e pouquinhos inscritos, infelizmente, mas você pode fazer a diferença. Então, se inscreva, compartilha também esse conteúdo e vamos o que interessa para o assunto. Como tudo começou? Como tudo começou? Foi fácil. Orkut? Nossa, eu amava Orkut, cara. Orkut era a minha vida, né, ainda tinha internet de escada, usava o Orkut, depois sábado, né, depois às duas da tarde e domingo o dia inteiro. Nossa, era só Orkut na minha vida. Na verdade, não era domingo o dia inteiro que eu sempre ia na casa dos meus avós, né? Então, tipo assim, eu já ligava o computador de manhã, usava, depois eu parava depois do almoço, ia na casa dos meus avós, voltava que nem um maluco lá pra seis, sete horas da noite e já ligava de novo o computador e ficava lá até, sei lá, meia, onze horas, meia noite, por aí. Mas era incrível, eu amava demais o Orkut, era a minha vida. Claro que eu era criança e pré-adolescente usando Orkut, era muito legal, conheci muitas pessoas legais, tinham comunidades incríveis. Já tem vídeos aqui falando do Orkut, vou deixar no final dos cards pra você ver. Tá extremamente legal, extremamente bacana. Então, se você é da minha época, né, de anos 90, finalzinho dos anos 80, vai se ligar no que eu tô falando. E aí, depois, eu lembro que o Orkut, ele mudou, né? Ele era em beta ainda, aí depois ficou todo colorido, ficou muito pesado pra internet de escada. Aí, muitas pessoas que, tipo assim, utilizavam internet de escada ou tinham uma banda larga que não era tão poderosa, né? Porque hoje a gente tem banda larga de 100 MB, 150, 350, 500, 1 GB de internet de banda larga, atualmente é comum, né? Mas antes, na minha época, não. Na minha época era comum ter ou de escada, ou quem tinha banda larga tinha que, no máximo, 2 MB. 2 MB, quando uma pessoa tinha 2 MB, ela era o rei da rua, tá ligado? Mas era muito comum ver banda larga de 256 Kbps, 512 Kbps, ou até mesmo 1 MB, mas 2 MB era o top dos top. Então, quem tinha essas internets mais básicas, mais fracas, era muito complicado rodar o Orkut, porque o Orkut ficou um site muito pesado. E, pra mim, ele perdeu um pouco a identidade, muitas pessoas conheceram depois o Facebook e migraram pro Facebook, e poucas pessoas ficaram no Orkut. E eu não fiquei com muita vontade de ficar, porque tinham poucas pessoas no Orkut, e o Orkut também era muito pesado pra internet que eu tinha, que era de escada. Então, eu decidi largar de mão e fiquei órfão das redes sociais. Era engraçado isso, né? Órfão de redes sociais. Nossa, eu não usava nenhuma. É que só tinha Orkut, cara. A gente só ligava o Orkut e depois tinha o MSN só. O MSN não era uma rede social, não era um programa que você adicionava às pessoas pra conversar. Mas depois não tinha mais nada. Era só Orkut. Hoje tem Instagram, tinha Snapchat, nem sei se tem ainda, Threads, Mastodon, Blue Sky, Twitter, tem várias coisas por aí, né? Hoje tem mais de 10 se você criar conta em tudo que é lugar. Mas na época, não. Na época era só Orkut. Talvez tinha alguma outra escondida, mas aqui no Brasil não pegou. Tinha bastante blogs, né? Que as pessoas postavam, que nem eu. Tinha bastante fóruns também que as pessoas gostavam de ajudar os outros, ou comentar sobre alguma coisa, criticar algo, né? Fazer parte de alguma conversa lá que rolava, mas rede social mesmo só era Orkut. Aí eu, se eu não me engano, passou tão rápido na minha vida que eu nem me lembro pra falar a verdade. Então, o que aconteceu? Eu criei um Facebook, uma conta no Facebook, mas logo de cara eu já não gostei, sabe? Porque eu pensei que era uma coisa bem parecida com Orkut, porque o Orkut, se você parar pra pensar, era um fórum, tá? Porque tinha uma comunidade lá, sei lá, do Radiohead, grande banda, ouça, é muito boa, e aí as pessoas falavam, diziam tópicos. Qual é o melhor álbum do Radiohead? Qual é a melhor música do Radiohead? As pessoas comentavam os tópicos. Isso daí é um fórum, na verdade, né? O Orkut, se você parar pra pensar, era um fórum disfarçado de rede social. Mas no Facebook era totalmente o oposto. Tinha lá as comunidades, né? Que na verdade não se chamavam comunidades, era grupo, se eu não me engano. Aí a pessoa entrava, postava, aí ficava lá, e depois as outras postavam, ficava mais na frente. E não sei, cara, eu não sabia usar, pra mim era bobo, e não foi com a minha cara. Então logo eu... Então logo eu larguei de mão. Acho que tá meio jogo. Então eu lembro que em meados de 2010, e sim, foi em 2010, porque era no último ano do meu ensino médio. E já tinha uma galera lá, galera legal, né? Que usava, se você tá usando o Twitter, se você tá no Facebook, se você tá no Twitter, nosso Twitter é muito mais legal, você já posta aqui rápido, já pá, já pum, tem os seguidores, amigos, não, amigos não, seguidores, é mais legal. Eu falei, putz, mas como é o Twitter? Eu vou dar uma chance, porque eu não tô com nenhuma rede social, né? É legal, né? Ter amigos virtuais, assim. Nessa época eu já não tinha amigos de carne e osso, né? Então eu gostaria de estar na internet, né? Eu acho que eu, na época eu tava com os meus blogs, mas era complicado você encontrar amigos em blog, sabe? Tinha gente que comentava e tal, mas era difícil essa relação de você perguntar, a pessoa responder, a pessoa perguntar, você responder, e essa troca aí que a gente chama de conversa, né? Era bem complicado, era bem raro, na verdade, que ia acontecer. Então o que aconteceu? Em 2010, no finalzinho, se eu não me engano, eu tava fazendo um curso de informática e no final das contas eu nem terminei, porque era uma propaganda enganosa. Bom, enfim, eu não vou falar disso aqui. O que aconteceu? Eu criei, sim, uma conta no Twitter, mas eu não soube usar o Twitter, porque eu não sabia que era pra seguir, não sabia que era pra falar, aí só dava eu falando, porque achando que eu não tinha nenhum seguidor, então eu só passava lá o que eu falava, não dava pra ver o que os outros falavam, porque eu não tinha seguidores, e aí eu larguei de mão. Eu lembro que eu, sei lá, fiquei com menos de uma semana com a conta, larguei de mão. Mas no ano seguinte, 2011, quando eu já tava na faculdade, com 18 anos de idade, eu criei o Twitter e falei assim, agora eu quero aprender como uso isso daqui, porque, cara, eu não curto o Facebook e quero ter uma rede social. Como se faz? E na época eu já tinha um smartphone, meu primeiro smartphone. Foi o meu primeiro smartphone, bem bacaninha, miudinho de tudo, minúsculo, se alguém ver hoje e falar assim, meu Deus, que coisa é essa? Nunca existiu esse smartphone. Era um smartphone bem legal, era Android 2.2 Froyo. Sim, faz muito tempo isso. Eu coloquei lá o Twitter, comecei a aprender a usar, a mexer, a seguir uns estranhos pra lá, os estranhos me seguiam, e falava, e eu entrava de supetão nas conversas, e era assim que a coisa rolava. E depois o que aconteceu? Eu usava mais o Twitter no meu computador, que na época não era esse, claro, era um computador, dois modelos antes desse. Era o meu segundo computador, esse aqui é o quarto computador que eu já tive na vida. No meu segundo computador, eu usava o Twitter pra caramba no computador. Depois que eu peguei mais a mãe, eu comecei a usar mais no celular, mas me dava mais tesão de usar o Twitter no computador. Aí sim tinha aquelas tags de segue de volta, e aí consegui muitos amigos, e a coisa foi tipo escalonando, aí as pessoas me perguntavam coisas, eu respondia, a gente conversava, passava horas e horas no Twitter pelo computador. Aí depois que eu não ia na faculdade, quando eu tinha dinheiro pra colocar crédito, e tinha um pouco de internet no celular, eu já gastava no Twitter, e tirava foto pra lá e pra cá. Eu lembro depois o Noel Gallagher veio aqui no Brasil, eu lembro de ficar levantando a tag, Noel Gallagher High Five Blurls aqui no Brasil, e foi bem bacana, eu participei, as pessoas davam RT e tal, porque o show ia acontecer e tal, eu fui no show, foi bem bacana. Então eu lembro muito bem disso, era bem no comecinho do Twitter mesmo, pelo menos aqui no Brasil, era bem no começo, porque lá nos Estados Unidos já existia o Twitter bem antes. E aí se tornou popular, aí foi lá as pessoas entrando, as pessoas que não gostavam muito do Facebook, ou as pessoas gostavam tanto de internet, que tinham o Facebook e o Twitter, e gostavam e administravam as duas contas, mas eu nunca gostei do Facebook, mas fui abraçado pelo Twitter. E como eu acabei de falar, que eu estou vendo aqui no meu roteirinho, pra mim não me perder aqui das coisas, no Orkut era diferente, porque eu só usava de final de semana, sábado depois das duas, inclusive o domingo inteiro, quando eu não saía, mas quando eu ia na minha avó, eu voltava e continuava usando o Orkut, porque eu tinha internet de escada, se eu usasse dia de semana, era cobrado o pulso, eu expliquei tudo isso no vídeo, internet, o tempo de ouro, vou deixar nos cards no final desse vídeo, vai ser bem bacana você assistir, beleza? Mas continuando, na época do Twitter já era diferente, porque eu já tinha uma internet banda larga, era uma internet meio axoxa, mas o Twitter não era tão pesado, pesado como o Orkut, depois que mudou, ele era pesado, o Twitter era bem leve, então eu usava, era bem bacana, eu usava todos os dias, ligava o computador, voltava assim, da faculdade, fazia alguma coisa ou outra, lembro que na época eu estava trabalhando numa oficina lá dos meus avós, aí eu já voltava e usava lá o computador e tal, pra mim era vida o Twitter, eu conversava com muitas pessoas, já tinham pessoas que eu já gostava de conversar, já ligava, já falava oi, a pessoa já oi de volta, era uma coisa muito de louco, todo mundo estava conectado, era um grupo de pessoas, porque tinha, sim, as pessoas que gostavam do Facebook, ficavam lá no Facebook, era a grande maioria, mas tinha lá um grupinho reservado, que eu falo grupinho, mas tinha muitas pessoas mais perto do Facebook, que era lotado, era muito mais, depois que o Twitter foi ganhando mais popularidade, então nesse grupinho do Twitter, que tinha bastante pessoas, mas comparado com o Facebook era pouco, eram pessoas legais, tipo, sempre falavam com você, sempre cumprimentavam, sempre perguntavam se você estava bem, sempre começavam uma conversa, era bem fácil isso acontecer, e eu amava demais, pra mim realmente era vida, e era outra coisa, porque no Orkut eu não usava sempre, mas no Twitter já tinha uma internet banda larga, mesmo com uma velocidade bem baixa, mas eu conseguia usar todos os dias, e me diverti muito, mas muito mesmo com as pessoas que eu conheci lá. E os anos foram passando, nossa, eu lembro que eu conseguia muitas pessoas, eu tinha um canal no YouTube na época também, fazia propaganda, as pessoas seguiam e tal, tinha vários blogs também, as pessoas me seguiam, davam dicas, nossa, eu consegui vários amigos lá, se eu não me engano, eu consegui até 18k de seguidores naquela conta, nossa Lucas, como assim aquela conta, não é a mesma conta? Não, não é a mesma conta, por quê? Porque teve um episódio, eu acho que eu já contei isso, mas vou contar de novo, teve um episódio que aquele me segui, nunca vou esquecer na minha vida, que ele foi na Disney, com os amigos dele, todos pairados e não sei o quê, e viu aquela garotinha doente, que infelizmente usava uma peruca, acho que ela era careca, enfim, ou tinha pouco cabelo, até ela meio que mexia lá na peruca, para não aparecer, enfim, e o MC Gui começou a zoar, menina, ele e os amigos dele, começou a zoar, e apareceu um monte de lugar na internet, ai, me segui, zoei, não sei o quê, e eu fiquei muito, eu surtei, cara, eu fiquei muito pé da vida, não pode um cara com dinheiro, não sei o quê, começar a zoar uma menininha do nada, e, né, colocar o celular na cara da menina, filmar, enfim, uma coisa horrível, uma coisa horrível, eu fiquei perplexo, e ai eu falei, eu citei ele no Twitter, ai falei, como assim, como pode, coisa feia, não sei o quê, blá blá blá, e o que aconteceu, acho que depois de um dia, ou dois dias no máximo, eu perdi minha conta do Twitter, falando que eu discursei ódio, pro cara, falando que eu fiz um negócio de ódio, pro cara, como assim, velho, eu não entendi, mas ai eu, infelizmente, eu perdi a conta, eu não sei se essas, esses tweets que eu fiz, essas postagens que eu fiz lá na rede social, chegou até eu me seguir, o MC Gui ficou ofendido, falou assim, ah, então eu vou denunciar esse cara, que tá me xingando, que na verdade eu nem xinguei, eu falei tipo assim, pô, meu, nossa, é meio maluco, coitada menina lá, se diverte lá com os amigos, aí você vai lá, zoa a menina, que negócio tem na cabeça, não sei o que, não sei se ele ficou ofendido, ou não sei se a plataforma mesmo, viu os tweets e achou que eu tava discursando ódio com o cara, enfim, me bloquearam, e eu fiquei sem Twitter, perdi a minha conta de 18k de seguidores, fiquei magoado, ai nessa época eu descobri o Instagram, que também não é essa conta, foi outras contas que eu fui sempre trocando, sempre trocando de conta no Instagram, e aí eu postava alguns desenhos, postava algumas coisas, ainda não ia me decidir o que postar, agora sim eu tenho o Instagram, Luou, tá aqui na descrição desse vídeo, pra você me seguir, também tem o link do meu blog, onde eu critico filmes, e tem o link do meu Blue Sky, que é um Twitter genérico, mas eu tô gostando muito da plataforma, então me segue lá, também tem vídeo de eu ensinando a você, se você quer usar o Blue Sky, tem vídeo aqui de eu ensinando passo a passo, de como você pode ir lá, e tipo, começar arrasando, no vídeo eu ensino, as técnicas, as ferramentas que tem lá, pra você encontrar outros brasileiros, pra você, enfim, encontrar pessoas que curtem, as vezes as coisas que você, começar a seguir a pessoa, começar a conversar, enfim, começar a mergulhar na rede, tá ligado, começou a curtir de verdade, porque eu não, quando eu comecei lá no Blue Sky, quando teve aquele começo de guerra, do Elon Musk, do Alexandre de Moraes, enfim, eu já corri pro Blue Sky, eu queria uma coisa nova, pra falar a verdade, ainda vou chegar nesse ponto, e quando eu fui lá, as pessoas só falavam de política, ninguém falava das coisas que eu gosto, de desenhos, de animes, de filmes, de séries, de geek, super heróis, essas coisas, internet, tecnologia, e eu fiquei totalmente, sem fazer nada, tá ligado, eu ia lá, postar, falar algumas coisas, tinha algumas pessoas que vinham falar pra mim, ah, eu gostei disso e tal, mas tinha muita política lá, hoje não, hoje já, tipo assim, tem política lá, mas é tipo uns 20 a 30%, mas o resto é muitas pessoas conversando sobre outras coisas, outros assuntos, e eu estou extremamente feliz que isso está acontecendo, né, a rede social também está comemorando, muitos brasileiros estando lá, e eu estou muito feliz lá no Blue Sky, vou deixar lá nos cards, né, ou esse vídeo aí, pra você clicar, e aprender como funciona o Blue Sky, pra você aparecer lá na rede social, e já saber como funciona cada ferramenta, e saber aonde você vai, eu trilhei o caminho das pedras, pra falar a verdade, porque eu queria assistir um vídeo desse, né, explicando, mostrando como é a rede social e tal, porque eu fui lá totalmente sem saber nada, eu fui lá, com uma mão na frente e outra atrás, tipo isso, porque eu não sabia fazer nada, então eu meio que aprendi na raça, então nesse vídeo aí, né, depois que eu aprendi, mexi, consegui vários seguidores, tenho lá uma galera lá que eu já converso, aí eu decidi, é, ensinar aí as pessoas a, como usar o Blue Sky, já faz um tempinho que eu publiquei esse vídeo, agora que o Twitter foi banido temporariamente no Brasil, né, aí eu já coloquei esse vídeo à tona, e falei assim, gente, vocês que estão indo pro Blue Sky, assistem esse vídeo aqui, pra vocês entenderem como funciona a plataforma, porque eu não sabia, porque muitas pessoas foram lá no Blue Sky, e falaram assim, ei, eu não sei, como funciona isso, como vai aquilo, não tem nenhum seguidor, como faz, cadê os brasileiros, tá tudo nesse vídeo, então depois você assiste lá, se você ficar interessado, ou se você não souber ainda, como funciona o Blue Sky, mas é uma boa rede, então deu uma chance, então depois, tipo, eu fiquei um pouco enjoado do Instagram, né, claro que eu fazia alguns desenhos, postava, mas tipo assim, não era a mesma coisa, porque no Instagram não tem como você conversar, tem a ATM lá, né, mensagem indireta, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo que eu no Twitter, que você posta as coisas e tal, e eu queria uma coisa assim, então aí depois de uns dois anos, no máximo três, eu decidi voltar no Twitter, né, eu decidi voltar, eu queria uma conta do zero, foi bem triste, bem zoado, porque na época perder uma conta de 18k, e começar por zero de novo, é bem complicado, mas eu consegui, acho que nessa conta nova, um 6k de novo, né, com os passados dos anos, na verdade nem durou tantos anos, que já baniram aí o Twitter, e depois antes, na verdade, eu já criei o Blue Sky, porque eu já estava com muita vontade, de conhecer uma rede nova, né, e desbravar uma rede nova, porque eu gosto muito de internet, muita tecnologia, e eu acho bem gostoso isso, né, de conhecer uma rede nova, né, enfim, as ferramentas que ela lhe proporciona, e até mesmo a rede social, tipo, não é conhecida por todo mundo, eu me sinto meio que especial por isso, sabe, agora não, agora tem muita gente lá, claro que estou feliz, porque tem muitas pessoas fazendo brincadeiras, né, postando trends, as pessoas comunicando umas com as outras, fazendo brincadeiras, né, para um monte de gente participar, enfim, então está bem bacana, bem interessante, estou gostando muito, né, enfim, e aí eu criei essa conta do Twitter de novo, né, depois de dois, três anos, e aí eu já me senti meio estranho, tá, porque eu lembro que lá na outra conta, que tinha 18k, nossa, era demais, eu postava uma foto, já vinha gente comentando, é, sempre quando eu entrar, eu falava, e aí, gente, no Twitter, as pessoas já cumprimentavam de volta, era muito mágico, mas agora, quando eu voltei, aquela, aquele calor das pessoas, parece que diminuiu muito, ninguém conversava mais com ninguém, as pessoas já queriam mais fama, claro que lá atrás, as pessoas já queriam ganhar muitos seguidores, né, já tinham aquelas pessoas, mas agora parece que aumentou, né, ficou muito ruim, pra falar a verdade, as coisas ficaram muito frias, né, as pessoas não queriam, é, conversa com você, as pessoas, tipo assim, tinha, claro, né, algumas pessoas gostavam de conversar e tal, mas muitos você perguntava, você nem respondia, respondia só uma vez, depois nem respondia mais, era muito complicado, e muito difícil, então, tipo assim, eu já não me senti muito bem com o Twitter, então, eu já tava com essa coisa na cabeça de, ah, se aparecer alguma rede nova, aí, eu vou tentar, vou tentar, porque eu não tô curtindo muito o Twitter, claro que sim, tem algumas páginas que eu sempre curti, é, até fiz vídeo aqui pra vocês, né, daquela nostalgia que eu sempre via, é, enfim, né, aquela lá de perguntas, né, que você escolhe, que eu fiz vários vídeos aqui pra vocês, mas o cara já criou uma conta no Blue Sky, e ele já tá postando lá, então, eu estou esperando acumular algumas perguntas, pra fazer outros vídeos aqui pra vocês, então, isso é bem bacana, né, o cara já está lá também no Blue Sky, já migrou pro Blue Sky, então, isso é bem legal, mas, eu já senti essa falta de intimidade no Twitter, quando eu voltei pro Twitter, né, foi bem difícil conseguir esses 6k de seguidores, foram anos, antes, cara, você entrava lá, postava nas tags e tags de voz, as pessoas já te seguiam, começavam a conversar, queriam saber onde você era, o que você fazia, o que você gostava de fazer, não era só seguir e acabou, entendeu, era uma outra coisa, então, eu já sentia que a rede social já tava meio estranha e fria, e, claro, foi nessa época aí também, que as pessoas começavam a apontar que o Twitter já era um lugar meio tóxico, ah, não vai lá no Twitter que tem pessoas tóxicas, ah, não vai lá no Twitter que, ixi, só é confusão, só é encrenca, eu já falei aqui pra vocês em alguns vídeos, mas vou falar aqui de novo, resumidamente, eu não acho que o Twitter era um lugar tóxico, tá, ah, Lucas, porque você é tóxico também, não, não tem nada a ver, é o Twitter, é uma rede social, que tem pessoas, tipo assim, pode ter muitas pessoas tóxicas, podem, mas, tipo assim, tem uma gama lá de pessoas que não, né, tem uma porção lá de pessoas que não é, que gosta de desenhar, que gosta de conversar sobre rock, que gosta de falar sobre tecnologia, então você se junta com essas pessoas que não são tóxicas, sabe, porque se você encontra essas pessoas tóxicas, é porque você está procurando, ou porque você está falando alguma coisa que atrai o que elas querem ouvir, aí elas vêm, te xingam e não sei o que, tá ligado, então é melhor você só falar as coisas que as pessoas não curtem, tipo, se eu falar sobre Naruto, um exemplo lá, ou Gorilas, ou Aces, enfim, alguma banda que eu curta, ou sobre computador, ninguém vai chegar me xingando, ah, você não sei o que, não, aí as pessoas que curtem também, que são dessa aldeia, né, que são dessa tribo, vai me responder, talvez, enfim, é uma coisa que eu estou falando, agora, se as pessoas falam que é tóxico, não sei o que, é porque acredito que elas estão falando a mesma língua das pessoas, estão falando de toxicidade, enfim, e está chamando a atenção dessas pessoas que vão lá, xingam, me mandam hate, e tal, e as pessoas já falam que essa rede é tóxica, e é um perigo estar dentro dela, eu já não acho isso, depende do local que você está, depende do que você fala, beleza, do que atrai as pessoas nas suas postagens, bom, eu penso nisso, se você pensa o contrário, ou pensa também isso, e quer acrescentar alguma coisa, use o campo de comentários, e claro, por favor, se inscreva no canal, que isso é extremamente importante, se você não se inscreveu ainda, meu, se inscreve, velho, se inscreve, porque, tipo assim, tem muitos vídeos estreando por semana aqui, eu tenho que editar esse vídeo, é domingão, então vamos lá, vamos se inscrever, vamos ajudar o Minha Vida On a conseguir um milhão de seguidores, um milhão de inscritos, vamos lá, aí depois não demorou muito tempo que apareceu o Elon Musk, apareceu o Elon Musk, querendo, querendo comprar a empresa, não sei depois dos Paranáue que teve, não vou me centrar muito aqui, na verdade eu estou centrando mais, no meu ponto de vista do Twitter, como eu, como eu vivi com o Twitter, porque o Twitter foi, foi uma rede social amiga minha, usava muito o Twitter, enfim, depois eu fui suspenso lá com aquela conta, depois criei outra conta, já vi uma diferença e tal, mas eu não conhecia outra rede social para migrar, eu ficava no Twitter mesmo, só tinha aquilo lá, não gostava do Facebook, então eu ia lá mesmo, tinha minha conta lá no Instagram, enfim, mas eu continuava no Twitter para conversar com a galera, e tinha poucas pessoas que eu conversava, tinha umas 3, 4, diferente de antes que tinha, sei lá, umas 20 ou 30, sem brincadeira, e sempre conhecia outras ou novas pessoas, era uma coisa meio de louco, e aí depois o Elon Musk, ele começou lá no Twitter, aí depois o pessoal do Twitter, acho que torceu o nariz meio que para ele, ele falou, não, então, se vocês torceram o nariz para mim, eu quero comprar, eu quero comprar o Twitter, enfim, ele quer comprar, aí ele viu lá o valor e comprou, aí ele comprou, ficou uma rede social, na verdade, entre aspas, só dele, eu estou falando do meu ponto de vista aqui, tá, se você falar, ah, não é assim, Lucas e tal, não sei o que, deixe seu comentário aqui, beleza, ninguém vai xingar, vamos manter o respeito, beleza, vamos deixar as nossas opiniões aqui, enfim, com todo o saudável da internet, sem ódio, sem essas coisas, beleza, então, continuando, Elon Musk comprou o Twitter, ele tinha grandes planos para o Twitter, e ele também queria ganhar muito dinheiro, aí ele começou a mandar várias pessoas embora do Twitter, da sede do Twitter, enfim, aí ele começou a vender selos, porque nesses selos, na verdade, quem tinham eles, eram pessoas famosas, então, tipo assim, sei lá, um exemplo, a Angélica, não sei por que eu falei da Angélica aqui, a Angélica, a Angélica oficial, o apresentador, aquela loira lá, que é casado com o Luciano Huck, enfim, ela tinha um selo para falar que ela era Angélica, de fato, porque se eu, Lucas, criasse um perfil e falasse, aqui é a Angélica, e não tinha o selo, o pessoal falava, ah, você não é Angélica, você não tem o selo, né, de verificação que é Angélica, de fato, e aquilo é muito importante, mas depois o Elon Musk começou a vender o selo, ele falou assim, você quer um selo da Angélica, dane-se, se você não é Angélica, você quer um selo, então compra, acho que era para pagar mensalmente, para falar a verdade, um plano mensal, depois teve upgrade de conta, tinha várias coisas, o Elon Musk, na verdade, queria ganhar dinheiro em cima do Twitter, e aí depois ele, não, não sei se aí ele mudou o nome, ou primeiro ele começou a vender o selo, não sei, mas eu sei que depois, logo ele mudou o nome, aí começou a se parar na Ue, aí, aí depois eu sei que ele perdeu muito dinheiro, né, o valor do mercado do Twitter caiu bastante, importante, porque, do Twitter, X, enfim, que ele mudou o nome para X, não sei de onde chegou esse nome, mas enfim, depois com a mão branda do Elon Musk na rede social, que ele quis fazer tudo diferente, né, tudo da cabeça dele, o que aconteceu? Ele perdeu muitos patrocínios, cara, mas caíram fora muitos, porque eu lembro que eu rolava a tela, tinha propaganda de refrigerante, tinha propaganda de mercado, tinha propaganda de várias outras coisas, né, e eu lembro que girando, que vem da timeline, né, nesses últimos tempos, para falar a verdade, posso falar nem últimas semanas, últimos meses, na verdade, últimos tempos, o que aconteceu? Só tinha propaganda de cassino online, jogos online, e isso daí, tipo assim, a galera foi embora, né, as empresas foram embora, e quem chegou lá foram esses bets, esses cassinos, enfim, e não tinha mais propaganda de refrigerante, nenhuma empresa conhecida, então dava para ver que o X, né, o Twitter, barra X, enfim, já estava em maus lençóis. No meu ponto de vista, tá, estou falando aqui do meu ponto de vista, por favor, claro, estou falando de novo, se você quiser deixar o seu ponto de vista, o seu comentário, deixa aqui no campo de comentários, ninguém vai te xingar, é totalmente respeito, totalmente saudável, cada um tem a sua opinião, beleza? Então, no meu ver, é o seguinte, o Elon Musk, ele comprou o Twitter, mudou o nome para X, e tal, para ser uma rede social dele, meio que para ser a casa dele, ele era o rei, daquele castelo, daquele império, que as pessoas tinham lá, que, né, brincavam e tal, postavam memes, postavam fotos, notícias, enfim, tinha várias celebridades, várias empresas, contas de empresas, para falar a verdade, é não patrocínio de empresas, que, pelo menos aqui no Brasil, só tinha de jogos de apóstolos, pelo que eu vi, não sei como está lá nos Estados Unidos, ou em outros países, né, não sei como funciona, mas, eu tenho essa visão, que o Elon Musk comprou, para ele colocar as próprias regras dele lá, e conduzir do jeito dele, como ele acharia melhor, foi certo, como ele acharia melhor, não sei, não sei se foi certo, perante como a gente pode olhar, né, como o Twitter se transformou, com lá de trás, para agora, não sei, né, perdeu muito valor de mercado, muito mesmo, e as empresas caíram fora, que você não estava, não está conseguindo lucrar, com a rede social, estava tentando lucrar, com os usuários, para os usuários, comprar selos, comprar upgrade, para não ver anúncio, não sei o que, ele estava tentando, ele estava tentando ganhar dinheiro, em cima dos usuários, isso daí, para mim, já não é uma boa opção, tá ligado, se você acha que é ok, tudo bem, você paga, enfim, mas para mim, na minha ponto de vista, não é uma boa opção, você ganhar dinheiro, em cima dos usuários, né, o legal é você fazer patrocínio, conseguir dinheiro, para deixar a rede social melhor, mas eu não vi nenhuma melhoria, não teve nenhuma mudança, pelo que eu lembre, no ex-Twitter, então, tipo, não sei o que estava acontecendo, tá ligado, parecia que estava a mesma coisa, de sempre, e ele estava tentando, empurrar aquilo, com a barriga, mas ele gostava de usar, então ele ainda, mantinha aqui no lado de pé, mas parecia que estava ruindo, então meio que estava complicada a coisa, então aí, rolou uma confusão, e aí, enfim, rolou essa confusão, e aí, o Alexandre de Moraes falou, o Twitter vai ser banido, não sei o que, já faz um tempinho, e aí, muitas pessoas ficaram com medo, né, porque gostam, né, de postar coisas rápidas e tal, né, o microblog, enfim, que é o Twitter, e aí, tem outros, tem o Streads, que é do Meta, tem o Blue Sky, tem o Mastodon, e tem, acho que alguns outros aí, menos conhecidos ainda, na verdade, esse Mastodon, ninguém conhece, para falar a verdade, e aí, que aconteceu, muitas pessoas, pularam já para o Blue Sky, mas muitas mesmo, como eu, eu já pulei para o Blue Sky também, estava saindo um monte de notícia, ah, conheço o Blue Sky, não sei o que, eu pulei do Blue Sky de gaiato, muitas pessoas da política, pularam no Blue Sky, então, por isso, quando eu fui pular junto, só tinha política dentro do Blue Sky, né, então, por isso que eu me demorei, para me adaptar dentro da rede, pouquíssimas pessoas gostavam de games, gostavam de animes, essas coisas, falavam de política também, mas gostavam de falar sobre essas coisas, porque também, tipo assim, nada contra só falar de política, mas tipo, só falar de política é meio que um pé no saco, né, eu tinha ainda a minha conta no X, né, barra Twitter, enfim, e aí eu usava aqui com vocês, né, fazia aquelas brincadeiras lá, naquela conta de o que você prefere, né, tinha aquela lá de nostalgia, lá da Espanha, enfim, bem legal, bem interessante, e aí, eu estava nos dois, né, às vezes eu via um pouco no Twitter, né, as pessoas que elas estavam falando, que tem os assuntos do momento, que eu acho bem importante, felizmente no Blue Sky ainda não tem, talvez quando vai aparecer alguma atualização, eles incrementem essa ferramenta, que eu acho muito importante, mas até agora não tem, infelizmente, então eu usava sim ainda o Twitter, algumas pessoas falam assim, ah, não, já me desprendi e tal, mas sim, eu ainda usava o Twitter, para ver essas coisas, enfim, mas aí, enfim, né, aí depois teve essa coisa aí, parece que as coisas esfriaram, aí você falou, ah, não, o Twitter não vai acabar mais, aí muitas pessoas que criaram conta do Blue Sky, voltaram para o Twitter, deixaram as contas lá, mofando, para falar a verdade, não usavam mais, muitos voltaram para o Twitter, continuaram lá, não vai cair mais não, não sei o que, né, enfim, essa coisa acabou, e aí depois voltou com tudo, de novo, né, ah, o Alexandre de Moraes voltou com tudo, com o senhor do Elon Musk, mas dessa vez o Elon Musk, né, diferente da outra, ele estava mais agressivo, aí começou a postar algumas vontades, do Alexandre de Moraes, escassuando dele, falando mal do Brasil, e aí vem os outros também, falando mal do país, não sei o que, aí o Elon Musk falou assim, ah, já vai fechar e pronto, não sei o que, porque você não cumpriu algumas regras aqui, aí fechou mesmo o Twitter, fechou temporariamente, temporariamente, vocês vão entender isso daí, e sim, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, no domingo, ele está fechado, ninguém pode usar o Twitter, ah, mas tem VPN, eu até falei lá para os caras, que tinha gente, estava falando, pelo amor de Deus, mas a minha vida, o Twitter, meu Deus do céu, como eu vou perder minha conta, não sei o que, porque a gente tinha uma conta enorme, né, de pessoas, aí eu falei, cara, usa VPN, se você não sabe o que é um serviço de VPN, VPN é um serviço que você paga, se eu não me engano, tem VPN até grátis, mas eu não sei como funciona, mas as que eu vejo é sempre pagas, tá, aí você paga um serviço de VPN, e você utilizando o serviço, o site que você está acessando, não sabe de onde você está acessando, como o Twitter está banido temporariamente do Brasil, você pode usar o serviço de VPN, e escolher que país, que país, que cidade de país, você está acessando o Twitter, tipo assim, você pode estar no Brasil, né, mas usando o VPN, você pode falar que está na Bulgária, você pode estar no Egito, você pode estar em Paris, na França, e aí o Twitter vai entender que você não está no Brasil, e vai liberar aí para você, e você vai usar à vontade, porém tem um problema que eu só soube depois, com certeza, tomou conta das notícias, enfim, e considero essas pessoas que eu dei orientação de usar VPN, falaram assim, não, não usa VPN, enfim, falou que quem usar VPN, quem for pego, vai ter uma multa bem alta, vai ser aplicada uma multa bem alta, porque o cara não quer que nenhum brasileiro aqui, esteja no Brasil, use o X barra Twitter, ele não quer, então ele fala assim, meu, se você inventar de usar, prepara o bolso aí, que a multa vai ser pesada, então, tipo assim, se você pensa em usar VPN e tal, eu pensaria duas vezes, porque se for aplicada essa multa em cima de você, não sei onde você vai arranjar esse montante de dinheiro, porque realmente é uma multa bem grande e violenta. Considerações finais. E o Twitter vai voltar? Acredito que sim, tá? O Elon Musk agora está esses negócios de, ah, sei o que, o Brasil não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, mas eu acho que no final ele volta sim, entendeu? Porque o brasileiro é muito movimentado no Twitter, muito, acho que está no top 10 de países que mais participam do Twitter, está o Brasil, entendeu? Então, com certeza, o Elon Musk, acho que no final das contas, vai voltar atrás, vai aí seguir as regras do Alexandre de Moraes, que ele está pedindo, enfim, vai entregar, e aí a rede social vai ser desbloqueada do Brasil de novo, todo mundo vai poder usar, né, quem tem sua conta, enfim, e tal, vai poder usar, porque hoje você abre o aplicativo, não aparece nada, aparece sim, as últimas, as últimas atribuações que teve antes de bloqueada, e a foto das pessoas, só para estar escuro, né, não aparece mais nada, não aparece a foto da pessoa, parece algo redondo, que era para estar a foto da pessoa, mas aparece tudo escuro, e aparece que a pessoa escreveu na última atualização que teve, e não está tendo mais atualização nem nada, porque não está, ninguém mais está acessando, beleza? Então, eu acredito que volte sim, acho que agora ele está de bia e tal, mas vai voltar, mas eu acho que, tipo assim, ele não vai entregar tudo, todo o material, então talvez o Alexandre de Moraes abra por um tempo, peça outros materiais, aí ele não dá de novo, aí o Alexandre de Moraes fecha, manda fechar de novo, eu acho que vai ser ainda essa guerrinha, beleza? Eu acho que isso é o que vai acontecer, eu não acho que vai ser suspenso para sempre. Outra coisa também que eu estava pensando, é que talvez o Elon Musk, ele se livre do Twitter, ele fala assim, ah, não estou querendo mais isso, tá ligado? Porque tem gente rica que é assim, entendeu? Compra coisa, fala assim, ah, não quero mais, aí inventa de vender de novo. Talvez se esse ex, agora é ex, enfim, dê dor de cabeça pelo Elon Musk, ele fala assim, putz, estou gastando muito mais do que estou ganhando, e os caras que tem dinheiro é assim, se ele compra alguma coisa, ele quer lucrar muito mais, triplicar, quintuplicar o dinheiro que ele investiu lá. Se ele não conseguiu dinheiro, ele vende, agora ainda está se divertindo e tal, porque ele está postando as coisas, vê lá o que as pessoas postam e tal, mas, enfim, se ele não quiser mais, ele pode vender. Aí uma outra galera pode comprar o X, continuar com o X, ou mudar o nome, ou voltar com o Twitter de novo, e aí vai ser liberado para o Brasil de novo, porque aí eles podem dar tal material, que o Alexandre de Moraes está pedindo, e aí o Alexandre de Moraes pode liberar de novo, e todo mundo vai ser feliz novamente, com essa nova gerência do Twitter, que pode acontecer, não estou falando que vai acontecer. Mas ainda com o Elon Musk, eu acredito que sim, pode voltar mesmo assim com o Elon Musk, porque assim, poucos dias está o Twitter fora do ar, até mesmo muitos gringos falavam, putz, os brasileiros vão embora, os brasileiros são bem legais, tem os memes do Brasil, enfim, e claro né, o brasileiro é muito gente boa lá, o povo movimenta a rede social, postando coisas, fazendo piadas, vertindo a galera, postando memes, interagindo, o brasileiro é tipo assim, é um povo acalorento demais lá no Twitter, então com certeza está fazendo muita falta, para as pessoas que tipo, vê o Brasil né, tem algum seguidor brasileiro, ou os gringos que gostam de ver, o que a gente está falando por aqui, e não vê mais, e sentir essa falta, e talvez o Elon Musk sinta também essa falta, sinta essa diferença aí, porque tem muitos brasileiros, que tem conta no Twitter, e ele fala, putz, é melhor a gente voltar, porque senão, tipo assim, eu já estou perdendo grana, agora vou perder mais ainda, então talvez ele volte atrás, e entregue lá as coisas, o Alexandre Morales está pedindo, e o Twitter vai ser, aberto de novo aqui no Brasil, para os brasileiros usarem, como estavam usando antigamente, sem precisar usar VPN, e eu né, eu quero que volte, mesmo que eu esteja usando muito Twitter ultimamente, eu quero sim que volte, porque tem essas páginas aí, que eu gosto de fazer, as brincadeirinhas aqui no canal, então tem um conteúdo, né, para fazer, como aquela página de nostalgia, que é da Espanha, eles não vão criar uma página do Blue Sky, e no Blue Sky não tem nenhuma página de nostalgia, infelizmente, pelo que eu vi até agora, aquela página eu gostava demais, mas, sem o Twitter, como eu posso fazer, conteúdo aí para vocês, sem aquela página, né, e fica complicado, fica complicado, fica difícil, porque é impossível, para falar a verdade, então eu quero sim que volte, tá, mesmo que apareça uma coisa ali, uma coisa acolá, que eu ainda vejo, que eu ainda gosto, eu quero que volte sim, mas eu estou gostando muito de estar no Blue Sky, tá, é um lugar bem acolhedor, tipo assim, as pessoas não são tão acalorentas, como no Twitter antigamente, mas são bem mais calorentas, ou acalorentas, enfim, do que o Twitter atualmente, as pessoas lá conversam, trocam mensagens, talvez não virem suas amigas, mas você pode conversar por um dia, e depois parar, mas pelo menos você conversou, diferente lá do Twitter, que eu conversava, a pessoa às vezes respondia, ou às vezes nem respondia, era bem chato, bem estranho, sabe, então a galera lá está bem otimista, o Blue Sky mesmo está com grandes planos, de acrescentar novas ferramentas, para ficar mais divertido, local, para ter mais interação entre a galera, então eu estou gostando muito, então eu vou deixar a dica aqui para vocês, né, criem uma conta no Blue Sky, experimentem pelo menos, se você não curtir, vá para outra rede social, enfim, se o Twitter não voltou ainda, se você quer um microblog, para você postar as coisas, é praticamente um Twitter, mas sem algumas ferramentas, parecem em formato beta ainda, mas eles estão trabalhando, para acrescentar novas coisas, claro que esse vídeo aqui, não é para falar uma coisa, vai lá no Blue Sky, claro que não, eu só estou dando a dica, porque eu gostei, então eu estou falando, se eu gostei, você pode gostar também, se você não gostar, vai embora, tente outra coisa, ou vai para o Facebook, o Facebook está aí, beleza? Bom pessoal, então é isso, você gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, você está triste sem o Twitter? Você está esperando que o Twitter volte? Você acha que volta ou não volta? Você queria que o Twitter fosse vendido? O Elon Musk vendesse o Twitter para uma galera aí, que, enfim, poderia comprar, voltar com o nome do Twitter, ou até mesmo o outro, e criar novas regras, mudar as coisas que tem lá, enfim, você gostaria disso? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber, ou que empresa talvez você gostaria de comprar esse Twitter? Uma grande, sei lá, um Google da vida, uma Microsoft da vida, comprar esse Twitter? Você gostaria disso? Ou gostaria que uma empresa pequena comprasse? Quero muito saber aqui no campo de comentários. Também quero saber se você tinha muitos seguidores, se você usava muito a rede social, se você passava horas e horas, e se era a rede social que você mais usava, né? E tem o Instagram também, que todo mundo tem. Mas você usa mais o Twitter ou o Instagram? Comenta aqui embaixo, quero muito saber, beleza? Leia, descrição desse vídeo, tem informações importantes, tem o meu Instagram, tem o meu blog, eu critico filmes, e tem o meu link do Blue Sky também, que você pode me seguir lá, eu estou lá. Então, se você criar uma conta lá, já me segue, já fala, e aí, Lucas, beleza, tamo junto, não sei o que, e aí, a gente conversa, a gente vai ser amigos lá no Blue Sky, beleza? Claro, né, se você puder me ajudar com uma notícia via Pix, vai estar aparecendo na tela por alguns instantes. Então, por favor, ajude, tá? Claro, se você quiser e se você puder, sempre eu falo isso. Por isso aqui é um trabalho, tem roteiro envolvido, o roteirinho aqui desse vídeo está aqui, está a parte 2 aqui, está tudo aqui. Então, eu sempre queria o roteiro para me editar, olha, e o arquivo bruto está mais de 40 minutos aqui, então tem que editar também, tem várias coisas aí para eu fazer, antes do vídeo chegar aí para você, beleza? Então, por favor, você cogite em ajudar, vai ser bem bacana e bem interessante você reconhecer o meu trabalho, reconhecer que esse canal tem vários vídeos estreando por semana, tem muitos, cara, essa semana mesmo vai estrear acho que 5, caramba, é muita coisa, tá ligado? então, se você puder ajudar e quiser ajudar, pode me ajudar em qualquer fronteira via Pix, eu vou estar muito grato, beleza? Bom pessoal, então é isso, veja os outros vídeos aqui no canal, tem gameplays, tem vlogs, tem outros temas variados, que nem esse vídeo aqui, tem até podcasts, então sim, quando acabar esse vídeo aqui, veja os outros vídeos que com certeza você vai curtir, beleza? E compartilhe também esse vídeo, e outros vídeos também, que eu vou estar imensamente grato. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê numa próxima, mas não se esqueça, continue ligado!